Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero trazer para você algumas técnicas que você pode considerar no seu negócio para crescer ele, que é muito diferente do padrão. A gente pode pensar em várias formas de você crescer e ganhar mais dinheiro com o seu negócio e nesse vídeo eu vou explicar como. Então vamos lá? Mas antes de mais nada, quero te convidar você que está curtindo os vídeos aqui, só para deixar o seu like nesse vídeo se você gostar dele e se inscrever no meu canal, ativar as notificações aqui clicando no sininho para quando eu soltar vídeo novo no canal você ficar sabendo não perder nada. Então segue lá. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, sou Andressa Rano Favorito e na minha fanpage do Facebook também. Tenho outro tipo de conteúdo por lá, você vai ver lá outras coisas que podem agregar no seu negócio de moda também. Então vamos lá. A técnica que eu vou trazer aqui para vocês considerarem não fui eu que criei, na verdade eu aprendi isso com o Erico Rocha, que vocês podem acompanhar aqui o canal dele sobre marketing digital e isso é uma técnica também utilizada em outras formas de marketing. Mas são três formatos que você pode considerar para crescer o seu negócio. Então aqui a técnica do NFT, que é o que? A primeira do N. Você pode crescer o seu negócio crescendo simplesmente o número de clientes. Então na maioria dos meus atendimentos é essa primeira coisa que todo mundo quer. O que eu quero? Eu quero aumentar meu número de clientes. Esse é o N, tá? Então se eu só tiver mais clientes eu vou vender mais. Isso é verdade em princípio, mas não necessariamente no seu negócio. Porque por vezes a gente tem um mix de produtos, um preço inadequado, um estoque furado, alguma coisa assim que eu digo se eu trouxer aqui 20 mil clientes num dia para você, você não vai vender todo esse estoque. Então é muito importante você analisar friamente o seu negócio para entender se você não está vendendo porque você não tem clientes ou se a gente pode fazer algumas melhorias aí na reposição dos seus estoques campeões, nos seus tamanhos, na profundidade desses estoques e também na qualidade do que você está vendendo, se é realmente o que as pessoas estão querendo comprar e se não mais simplesmente coisas que você gostaria de vender, mas que na verdade não caiu no gosto do seu consumidor. Certo? Mas partindo do princípio que você já tem aí um mix que está legal, que você vê que seu negócio está indo bem, seu produto é bom, você tem profundidade, você tem estoque, quem vem na sua loja, sua conversão é alta. Aí sim, se você tiver mais clientes, você vai conseguir maximizar tudo isso, tá? Mas é importante não trazer mais clientes até você não deixar isso bem redondo que se não você só meio que queima o filme na frente de mais pessoas até você não deixar o seu negócio bem prontinho para realmente escalar. Isso aqui a gente está falando de escalar porque você vai vender mais unidades, vai crescer o seu negócio com essas táticas aqui. Então sim, você pode atrair mais clientes e aí você pode fazer várias iniciativas que são únicas e exclusivamente para atrair clientes. Eu tenho um outro vídeo que eu gravei recentemente sobre funil de vendas, você pode assistir ele por aqui, onde eu falo sobre atração de clientes, tá? Isso é topo de funil. Então são eventos, são conteúdos na internet, blog, Instagram, mesmo anúncios que você pode fazer aí na internet, impulsionamento de publicações, esse tipo de coisa, para que as pessoas tenham consciência de você, que elas saibam que você existe, a sua marca, a sua loja, seus produtos, tá? E aí sim, você engaje com elas lá naquela estratégia do funil que eu expliquei lá para vocês e aí sim eles possam se tornar novos clientes. Então essa é uma forma de você crescer o seu negócio. De fato, ter mais clientes, uma vez que você entende que o seu negócio está bem redondo, a sua oferta está bem bacana. A outra forma que você pode trabalhar é a frequência de vendas. Isso é muito interessante. Muita gente fica tão parado aqui, querendo mais cliente, mais cliente, mais cliente, mas deixa de cuidar de quem já é o seu cliente. Então, novamente, se você assistir aquele meu outro vídeo lá sobre o funil de vendas, eu vou explicar para vocês a base do funil que é o quê? É reter, encantar, tá? Fidelizar esses clientes. E o que a gente faz aqui? Mesmo com os clientes que são a primeira compra, tá? A frequência de compra pode ser simplesmente você fez uma venda tão competente e você entendeu tão bem o que o seu cliente quer que você consegue vender mais produtos para ele numa frequência mais alta. Então, existem dados aí de vários tipos de consumidores, né? Qual que é a frequência que as pessoas compram roupa? Então, a gente tem desde alguns públicos femininos que compram toda semana até alguns públicos que compram uma vez a cada seis meses, por exemplo. O interessante é você saber, mais ou menos, do seu público quantas vezes eles compram roupa, qual que é o ticket que a gente vai falar mais para frente aqui e aonde que ele está comprando quando não está comprando com você. E entender o que aquele concorrente tem, tá? O que é um tipo de produto, é um tipo de atendimento, seja uma numeração ou seja algum aspecto que o seu concorrente está oferecendo que está fazendo com que aquele cliente que compra mais de uma vez, talvez por mês ou por semana ou por semestre, está comprando com outra pessoa e não com você. Por quê? Porque de repente você trabalha com um tipo de produto que aquele tipo de produto ele só compra uma vez a cada seis meses. Mas que tem outros produtos que você também pode vender, de repente, se aquilo tiver convergência aí com o seu mix de produtos, que se você oferecer, você consegue captar aquela venda, tá? E manter aquele cliente mais fidelizado. Então, em vez de você fazer uma venda a cada seis meses ou uma venda por mês, você faz duas, três ou quatro. E assim você cresce o seu negócio uma, duas, três, quatro vezes do que você está fazendo hoje. Então, aumentar a frequência é uma outra forma, muito eficaz. Eu gosto muito desse formato porque você fideliza muito mais os seus clientes, você cuida de quem já está lá, você não fica preocupado em ficar propagando essa marca para mais e mais pessoas e abandonando talvez um cliente que já é seu, que merece muito carinho, muita atenção e merece também comprar mais produtos bacanas que você leva para ele. Então, aumentar a frequência é muito eficaz. A próxima forma que a gente vai trabalhar é aumentar o seu ticket, tá? Ou a sua lucratividade. Também gosto muito disso aqui. Se você já viu alguns vídeos meus sobre custos, sobre preço, principalmente esse daqui que eu vou deixar aqui para você conferir lá, sobre faixas de preço, você vai ver que eu estou falando lá que, de repente, você está vendendo, a primeira venda que você faz para o seu cliente é do seu produto mais barato, geralmente, tá? Por quê? O produto barato é topo de funil, ele é fácil de vender, tá? Se você já viu lá o vídeo sobre funil de vendas, ele é uma boa isca, tá? Ele é um bom atrativo para o seu negócio. Uma vez que ele está lá, você deve converter também em produtos um pouco mais caros, tanto nessa frequência aqui, como mostrar o seu melhor produto, alguma coisa mais exclusiva, mais bacana. Talvez você não tenha muito volume, né? Não é todo mundo que tem, você faz uma oferta mais exclusiva para ele e é um produto que tem um valor mais alto. Outra forma de você aumentar o seu ticket é vender mais peças por atendimento. Então, você pode ou vender mais vezes no mês, no semestre, no ano, para o mesmo cliente do que você está vendendo hoje, ou, tanto isso quanto em cada venda, você adiciona aí mais uma peça. Então, você não vai vender só uma blusa, você vende o look completo, você vai vender a calça, vai vender o cinto, vai vender brinco, isso tudo você pode agregar também. Se você trabalha, por exemplo, com calçados, você pode vender meia, alguns acessórios de calçados, outras coisas que estão ali adjacentes também para aquele cliente. Se você vende bolsas, por exemplo, você pode já vender uma carteira, um chaveiro, enfim. Agrega tudo o que é possível ali para você aumentar o seu ticket. Então, se você ia vender uma blusa de 200 reais, você pode vender um look completo aqui, talvez por 600 reais, tá? Então, isso é uma forma muito eficaz de você crescer o seu negócio e isso empodera muito o seu negócio, porque você consegue uma conversão muito mais poderosa por atendimento, por cliente. Isso é melhor do que você fazer um super away para trazer um monte de gente pulverizada para a sua loja para comprar só o precinho de entrada, só uma pecinha de 100 reais. Se você cuidar dos seus clientes lá, trazer eles para a sua loja, para a sua marca com mais frequência, mostrando mais produtos interessantes e fazer um ticket mais alto, você vai crescer o seu negócio em outras formas também, que é essa fidelização e o encantamento que você passa também com a sua marca, porque ele fica muito apaixonado pelo seu negócio, porque ele compra com tanta frequência e tantas peças assim, a mesma pessoa. Isso é muito poderoso porque você gera também o marketing de recomendação, do boca a boca. Uma outra forma de você crescer a sua lucratividade é simplesmente comparando os produtos que você está vendendo hoje, que tem margem ruim, e investir mais em divulgação, em levar para os clientes os produtos que têm uma lucratividade melhor. Você ir melhorando o seu markup, a sua lucratividade, você pode ter produtos que você consegue vender por um preço um pouco mais alto ou que você consegue comprar por um custo mais baixo, com uma boa negociação, e aí você deve dar preferência para esses produtos, porque se você vender mais volume num produto que tem uma margem mais alta, mesmo que você venda o mesmo tanto de peças, você vai ter uma lucratividade melhor. Mesmo que você fature exatamente o mesmo número, você vai ter mais lucro no final do dia. Então, é só uma outra forma de você crescer o seu negócio, que é crescendo o seu ticket ou a sua lucratividade. E é isso, espero que tenha gostado, que ajude você, eu quero saber de você. Qual é a sua estratégia hoje para crescer o seu negócio? Você está focando só nos seus clientes ou você considerou essas aqui também? Conta para mim nos comentários aqui, e deixa também a sua dúvida, que eu posso responder o nosso próximo vídeo. Até lá!